Senhoras e senhores, o início de Banishers, Ghost of New Eden, um RPG que promete muito, tá? Legendas em português BR, espero que vocês curtam essa jornada, muito obrigado Focus pela aqui antecipada e vamos lá. Já estamos aqui ó, direto na ação, tá? I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. Then we shall charge him double. I'm serious. If the reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Balança muito, pô, dá vontade de me já. Caraca, essa frase é boa, hein, mano. Consider our lovers, Antaea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many entangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. Ideally, wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Tem muita informação, muito termo solto, né? A gente até consegue meio que entender o que tá falando, mas ainda não fica muito claro, né? Esse é o Júnior, eu odeio ver o Júnior. O Júnior é dairado, pô. Qual foi? Eu queria friar o meu lado de trás no março. Eu já estivei em Escônia. O Londres não era muito melhor. Olha lá. É tão frio como o ar de bispo. O Londres não era tão frio como o ar de bispo. Eu não me lembro de dizer isso, mas eu estou muito decepcionado. Charles não está mentindo. O Londres não é mentindo. O Londres é frio como a morte. Você pode ser muito decepcionado. Eu acho que vamos começar, hein? Na brincadeira. Mover-se, mover a câmera. Ok, clássico. Bússola superior. Quando eu joguei muito narrativa assim, eu fico mais em silencinho, tá? Na hora da gameplay a gente conversa mais. R2 bate, R1 também. Clássico de culturinha de jogos aí de combate Souls e tal, né? Agora está sendo tudo assim. Opa, X usa a poção de cura. Prende do pior jeito possível. Para cima no direcional, o modo foto. Para baixo, o quick turn. Para a direita e para a esquerda, o mapa. Beleza, mano. Aprendemos já. O ar é atravessar obstáculos. Às vezes por cima, às vezes vai ser por baixo. Pressionar o analógico, corre. O analógico é engraçado. Ele não tem muita sensibilidade. Eu estou colocando bem devagarzinho para o lado dele, mano. Ele gira com a... Pirita. O jogo é bonito, hein, mano? Mas o começo está bonitinho. Hum, separamos. Talvez uma informação importante seja eu falar que estou jogando no PC, tá? PC, controle de Xbox. Não, vai ser por aqui. Hum... Que sobe, não. Chegaram... Ah, tá. Tem um objetivo ali. Ah, aqui, ó. Não, tem uma galera que vai ficar presa aqui, hein. Estava escondidinho. Tem a bússola, né, que ajuda mesmo. Ali, um bloqueio. Que cacete? Um fantasma, velho. Espada é um fantasma. Nossa! E é isso, né, eles, então, é banem fantasmas, né? Tudo bem lá embaixo? Só um perigo, você, né? Você? Não dá pra ficar tudo. Mas eu consegui. Estes espectros estão assistindo a rua? Talvez. Mas eles estão mantendo pessoas fora da cidade? Ou estão mantendo elas dentro? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu sei que é... O jogo tem uma ideia, uma trama bem emocional, pelo que eles falaram no... A gente recebe o guia de review, né? Falaram, é uma... É um... É uma história bem... Bem pesada, tal, né? Uma ideia de realmente você viver essa lore aí, né? A gente tá fazendo o começo hoje. Inclusive, já peço aquele seu like pra apoiar esse conteúdo. E à tarde eu já devo soltar aí... Algum tipo de review, alguma coisa assim. Se vocês tiverem dúvidas do jogo, manda aí nos comentários. Opa! Já soltou uma magia braba ali, hein? Gostei. Peraí que eu ia falar pra ela pular aqui, mas o salto é longo, hein? Daria pra escorregar, né? Mas vamos seguir o baile. Não desce, mas eu ia pela caverna mesmo. Atacar com a arma enche o indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione em A para banir o seu alvo. Um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data? Não sei dizer. Sei que é o mês de junho de 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providence. Achei que finalmente veríamos as crianças de novo e os campos de trigo dourado ressoariam com suas risadas. A mãe delas agora está morta e vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas. Espíritos terríveis nos pegaram. New Eden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo. Fuja. E se eu fosse um espírito? Tem bastante dúvida. Eu estou pegando couro, né? Couro mais quatro, couro mais sete. Você quer que morreu? Talvez. Tem algumas mecânicas de crafting mais pra frente. Eu não sei nada, tá, gente? Sobre o jogo. Sei aquilo que eu falei. Ai! Nível quatro esse aí, hein, mano? Ah, eu estou mesmo bloqueando, vazou um pouquinho de dano, né? Bom saber. Seguro por trajetórias. Seguro por trajetórias. A situação é pior do que você pensou. Vamos esperar para ouvir o que o Charles tem a dizer. A ambientação é boa. A capa é meio dura, né? A movimentação é meio esquisita do personagem. Não é muito fluida, né? Mas por enquanto está atendendo. Dá para ter potencial realmente. Cidade de New Eden. Preciso comentar o fato de que é uma placa rústica escrita à mão. Mas ela é Times New Roman, né? Desculpa, não é o clima do jogo, mas achei engraçadinho. Você alcançou o local de seu objetivo. Sua bússola agora indica que você está dentro de uma área de investigação. Procure a hospedaria. A hospedaria é o Inn. Então vamos para cá. Hospedaria, né? Chamaria de estalagem num RPG. Eles chamaram de pousada. Ok, pousada funciona. O jogo tem algumas decisões que a gente toma que influenciam na história e no mundo, tá? Banidor. Criada? Eu sou a ajuda. Ela é a responsável. Você não é Charles. Meu nome é Anteia Duarte. Esse é meu parceiro, Red McWraith. Boa noite a você, senhoras e senhores. Agora, onde é Charles? Minha davenport disse que a ajuda estava no caminho. Eu escondi... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington. Captain of the train band. This here is thick-skinned newsmith. We are the selectmen. What's left of us. Why is Charles not here? We are sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be bruised. Forgive her. Rest assured that her aptitudes far outweigh her manies. All lack their... Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing. We are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely with their expertise, we may use it. And yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte. If I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. And... We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it discommodes me even further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think that happened? Seus médicos não poderiam salvá-lo? Mega? Ai, a gente não sabe dizer o que foi. Pô, tem fantasma na porta da sua cidade matando gente. Foi alguma coisa realmente sobrenatural. Vamos ver. Seus médicos não poderiam salvá-lo? Seus médicos não poderiam salvá-lo. O que ele foi ou menos do, foi algo de demonólogista. Rather, um bom, se eu me dizer assim. Como eu não sei, tomo. Nós não somos demonólogistas, e nem o Carlos não são. Aqueleieg6. É o seu widow, Esther, que visita-lo? O seu widow, Davinport, está lá em casa e não nunca mais vindo. A casa está em casa. A casa está em casa. Eu ofereci Charles a casa de a vista com uma visão de uma grande mellão. Mas ele desnudo. Ele preferia a vida de uma vida de cidade. Sobre a maldição, por que a cidade está tão vazia? Você estudou demonologia? Vou já direto para o sobre a maldição. Começou os sonhos, depois veio a maldição, no final veio a morte, e a morte continua. Mas, com toda honestidade, eu acho que o calor é o pior passo. Este vento não endereço, está muito pesado em nós todos, mas, pior ainda, nos bloqueia aqui. O que causou isso? O que o Charles sabia. Vamos ver o que o Charles sabia. Talvez ajude. O que ele aprendeu? Tragicamente, ainda não tive a oportunidade de discutir essa investigação. E o passeio agora exclua a possibilidade. Nosso amigo, Charles, enfrentou uma tarefa herculeia e se acreditou com honra. Você terá de fazer muito melhor do que isso, eu acho. Nosso contrato está. Se você tiver, sim. Nosso contrato está... para Charles. Beleza, vamos embora. Pô, a galera já está meio sem esperança, né? A galera já está tipo assim, mano, azedô. Vou encontrar Esther Davenport. Tá, eu preciso encontrar o cara. Deixa eu só dar um rolezinho aqui em cima. Aqui, ó. Tinha peça de oito, mas tinha quinze. Mas é oito ou é quinze? Vamos lá. A bolsa indica a direção e a distância. Tá bom. Essas pessoas são idiotas. Essas pessoas são idiotas. A bolsa indica a direção. A bolsa vai se adaptando, né? Ela vai dando por etapas. Eu gosto de bolsa assim, mas às vezes eu vou me perder. Ah, a viúva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Neste � Ele sempre disse que tenha confiança, que eles irão. Se só ele mantém a confiança dele. O que aconteceu com ele? Pôr Charles, apenas uma vítima da cursa de New Eden. Você sabe como ele é. Ele foi. Restos. Impatiente. Não é que ele perdeu em você, seus amigos, mas que ele não podia esperar mais. Eu acredito que ele tentou levantar a cursa. Eu também tenho perguntas, mas eu não tenho respostas. Nem eu agora tenho um marido. Ah, o que devemos saber? Como eram as coisas antes sobre o governador Haskell. Eu gostei do governador, não quero saber de nada de antes. Vamos ver se ela tem alguma coisa muito importante pra falar pra gente. O Senhor, entrega-me, porque eu não posso adorá-lo. Eu não posso adorá-lo e Charles não merece-lo. Qualquer coisa de tudo, Esther. Por favor. Eu senti Charles presente sobre a casa. O Espírito-se liga. Ele precisa de ajuda. Se ele estiver aqui, eu prometo que eu não vou ter restos até que ele tenha a sua. Você pode contá-nos. Nós vamos começar com a casa. Os papos de Charles estão reunidos em seu ofício. Pegue o que você precisa. Obrigada, Esther. Vamos lá. Eu gosto de um jogo que tem investigação, essa parada do diálogo, da gente querer entender um pouquinho mais. Retrado do habitante. A outrora alegre e educada amiga de Antea e Red é agora uma jovem viúva que perdeu sua âncora e flotou à deriva em um mar de luto. Após ver o fantasma do seu marido, a viúva enlutada. Esther Davenport ficou profundamente angustiada. A gente ainda não tem uma intenção obtida, né? O Charles está aqui. Nenhuma dica obtida dele. Talvez a gente tenha realmente um menuzinho de investigação, né? Vamos começar a inspecionar. Uma nova melodia escocesa em som maior por Henry Purcell. Você desbloqueou sua primeira dica? Ela contém... Você pode considerar... Porque o negócio é esse. Aparentemente a gente vai poder tomar algumas decisões na gameplay que vão influenciar o mundo, ó. Para compreender porque um fantasma permanece no encarnado, você deve obter dicas sobre cada habitante envolvido. Depois que as dicas forem descobertas, a intenção do habitante será divulgada e você poderá completar a sua investigação. Então tem um processo aí, né? Tem uma carta. Minha amada aí, Esther. Como quero ter você em meus braços? O anúncio do nosso casamento foi para o meu coração. Uma iguaria no paladar. Um doce do qual não me canso. Por fim, estaremos juntos e juntos para todos sempre. Até o dia, muitos anos a partir de agora, que ficarmos velhos e finalmente a morte nos separar. Pois só a morte pode extinguir o amor que existe entre nós. E tenho certeza que nem mesmo a morte poderá desfazer a ternura que sinto por você. Quero que tudo seja perfeito para o nosso casamento e assim farei. Escreverei para você todos os dias até que um momento abençoado quando eu possa finalmente derramar o peso das letras e dizer pessoalmente todos os dias como sinto sobre você. Estou pensando em você. Seu amor para sempre. Tchau. Temos mais alguma coisa aqui. Já em oitenta e sete. Minha doce externa, não consigo lhe dizer o quanto desejo chegar em casa. A gente trabalha nas místicas Highlands escocesas. É empolgante. Não posso negar, mas sinto falta da doçura de nosso lar. No entanto, sei que os poucos meses que me restam longe de seus braços amorosos serão um grande benefício para mim. Através dessa experiência, aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la desse mundo sombrio que giram ao nosso redor. É o seu amor e a sua confiança que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas que me impulsionaram a fazer o meu melhor. É por você que faço isso, pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o meu papel nesta terra. Sei que posso ser mais forte. Sei que tudo posso, desde que você me olhe com aquela centelha que é só sua. Estou pensando em você sempre, seu amor. Charles. Então, beleza. No quarto dele tem anotações e tal. A gente está aqui num processo investigativo no momento, né? Carta de um vizinho. Esther, um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Seus vizinhos guardam em seus corações. Temos uma capa do Charles ainda por aqui. O Bachelor veio, ok? Meu caro Charles, como fiquei feliz em ler suas palavras. É sempre um prazer ouvi-lo e saber que você e sua amada Esther estão bem. Entrei em contato com nossos irmãos em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada em nossos arquivos que corresponda à descrição dos eventos que você enfrentou em New Eden. Seja como for, a pestilência e os infernos intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor. Seja feitiçaria ou a presença de um ícor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo o que posso fazer é convidá-la a continuar sua pesquisa e anotar todas as suas observações. Nossa Irmandade da Estola de St. Paul tem tão pouca presença no Novo Mundo, qualquer nova informação será de fato valiosa. Por favor, fique em segurança, meu amigo. Sinceramente, Eleanor Comps. Eu não sabia que o Elnor e o Charles ainda estavam em contato. A Brasileira de St. Paul é uma corda que se conecta. O Charles estava tão forte em continuar sua pesquisa aqui em New Eden. Se apenas nós tínhamos conhecido o que nos faria. Então, ele estava realmente indo. Peça de xadrez, um rei precioso de um conjunto de xadrez protegido por um domo de vidro. Aqui temos alguma observação. Versos da Bíblia rabiscado. Jô 7, 13 e 15. Quando digo, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. 14. Então, você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. 15. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela vem até mim em sonhos. Ok. Capítulo 7, versículos 13 a 15. Bilhetes de Charles. O que todos esses sonhos têm em comum? Seriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões? Prenúncio? Alguém está por trás disso. Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com essa raiva explodir? Preciso saber como entra em nossas cabeças. O sono não oferece mais descanso e isso não pode continuar. O governador falou dos pesadelos, né? Então, tá aqui. Charles estava preocupado sobre a influência que o espírito ameaçador tinha sobre o sonho dos colonos. Apenas que o espírito ameaçador tinha sobre o sonho dos colonos. Bom, aparentemente aqui a gente já finalizou. Teria mais um montão de coisa para eu fuçar, né? Eu estava droga. Ele pretendia não me notar. Mas eu vou seguir o baile e vamos para o próximo cômodo. A peruca. Lembra quando ele começou a usar essas? Para olhar mais mais e mais mais? Ele estava saindo da sua raiva. Vamos ver isso aqui. Carta não enviada para a irmã de Esther. Minha querida irmã. Charles está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia é. Ou há quanto tempo meu Charles partiu. Meu mundo se desfez. Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falhei com meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá para vê-lo enterrado. Que o senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até nós antes que seja tarde demais. Meu Edna não vai durar muito mais tempo sem meu amado marido para protegê-la. Não tenho mais palavras em mim. Mas achei que você que o amava tanto deveria saber sobre sua passagem. Meu amor. Esther. Será que ele está preso aqui ainda? Ó aqui ó. Esther Davenport não se despediu adequadamente do marido e agora sofre com isso. Então ela meio que ainda está... É. Esther nunca conseguiu dizer adiante ao Charles. Eu poderia ter feito ele manifesto. Né. Agora que sabemos porque ele poderia voltar. Nós devemos ir investigar o cemitério onde ele foi encontrado. Cara, tem muita coisa para ler, né? Aí eu vou deixar quando... Se você for jogar esse jogo, você lê tudo aí, né? Eu por enquanto já queria só terminar a investigação mesmo. Entendi qual é o ponto. Então agora vamos seguir até o cemitério. O que você vai fazer para o meu Charles? Se ele está presente, nós vamos encontrar ele. Então nós vamos perguntar o que ele quer que nós fazemos. Eu posso ver ele também? Primeiro, vamos descobrir o que aconteceu. Depois disso, vamos ver. Primeiro, vamos ver. Primeiro, pode ser contra nós. Você vai tudo bem? Eu perguntei. Mas eu vou fazer o meu trabalho todo o mesmo. Nós vimos aqui para ajudar o Charles, e ajudar o Charles we shall. Pergunte. Veja o que as pessoas vão te dizer. Eu vou ir ao cemitério e vou fazer o mesmo. Tenha cuidado. Sim. Você também. Para encontrar a localização do seu próximo objetivo, abro o mapa. Beleza. Então aqui para a direita tem uma ruazinha. Não, mas... Ué. Nossa, a caminha é estranha. Não tem nada aqui. Ah, não. Aqui pela direita claramente tem alguma coisa, né? Deve ser por aqui. Por aqui, ó. Vou conversar aí com o Reds. Toma esse empurrão aí, otário. Aviso. As docas estão fechadas para sabotagem por fogo. Todo comércio para Boston, Marblehead, Salinha, etc. Está interrompido até que o sabotador seja capturado. Ok. Me parece que é aqui, né? Ó, e tem algum vendedor aqui já, né? Qual foi, irmão? Qual foi, irmão? Calma-se, senhor. Anteia Duarte, ministro Davenport's banisher. Oh, oh, claro que eu estou muito desculpa. Pôr reverend Davenport. Sua morte nos derrotou. Bem-vindos. Bem-vindos. Ao New Eden. Eu tenho medo que você nos encontre no nosso pior. Nós somos banishers. Não há onde mais gostaríamos de estar. E você? Eu, madame, sou Sincere Paris. Merchante viajante. Acabado neste lugar louco e fico de estar em algum lugar mais. Engasguei. Ele está preso aqui. Deixa eu ver o que ele mente. Quer vender? A maioria das minhas coisas já estão feitas. Mas eu nunca refuso um negócio. Eu nunca refuso um negócio. Ahn... Ele vende couro, ele vende pelo, ele vende linho e ele vende lã. E eu posso vender as minhas coisinhas também. Que até o momento eu não sei necessariamente a utilidade, né? Então, vamos embora. Meu objetivo não é... Tenha cuidado. Beleza. Vamos ser mais direto aqui, senão eu não vou terminar essa investigação. Eu quero saber para onde a brincadeira vai, né? Eu estou um pouco curioso aí. Eu imagino que vocês também, né? A princípio, a história parece ser legal, né? O cemitério está fechado por ordem do governador. Aqui eu não obedeço nada, então. Onde você me leva? Nossa! Tá, já entendi um movimentinho diferente aqui. Ah! Barido! Tem um parryzinho. E o parry funciona bem, pelo jeito, hein? Item, vamos pegar. Pós-espectral. Gualtere listrada. Esses pessoas morreram lutando. Alguém não queria eles aqui. Tem um túmulo por aqui que me deu a opção de investigar, mas... Não era bem investigar, não. Bom, aparentemente o padre não está aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho que quebrar aqui. Tem uma bela região de investigação. Pegamos o fungo de casco. Nossa, engasguei. Como um banidor, você sente lugares e objetos que foram marcados por fantasma. Quando estiver próximo a esses elementos, seus anéis e abenimentos serão acionados e acenderão uma aura laranja. Bom, você vai encontrar a fonte. Ah, não entendi muito bem não, mas tudo bem. Ambientação interessante também, mano. Dá o medinho, eu estou incomodado. Olha o Charles aqui, o túmulo dele. Por que você não esperava por nós, velho amigo? Eu prometi que ia chegar com você. Ficou nada para trás aqui, né? Bom, então eu não achei o negócio que marcou, né? Deixa eu ver se aquela região ali, se ela volta a marcar quando eu chego nela. Tipo, ó. Ah, olha aqui, ó. O fogo fato de novo, inspecionar. Tá legal, hein? Realizar ritual. Memórias de mortes permanecem aqui. Para revelá-las, você deve reunir os recursos necessários. No caso, eu preciso de Pirita, que é um minério de latão, e eu preciso de Lysimachia Aquatilis. E aí eu posso remontar, fazer-se manifestar ou convocar o flagelo. O Altério é listrada, não é... Ó, isso aqui é um dos bagulhos que eu preciso. Preciso de um pouquinho mais de Pirita. Mais Pirita. Aqui tem... Opa! Isso aqui eu não faço ideia do que que era, tá? Mas pegamos. Tem mais Pirita aqui. Pega Pirita! Cadê a planta? Mais Pirita! Pirita! Pega Pirita! Vamos descer por aqui. Acho que faltou só a plantinha, né? A plantinha realmente eu ainda não encontrei. Deixa eu ver. É, só falta a Lysimachia Aquatilis. Ah, ele tá marcando o lugar que eu vou conseguir pegar o negócio, eu sendo burro. E o fato de ser Lysimachia Aquatilis, realmente eu acho que deve ter alguma coisa a ver com água, né? Caraca, mano. Então era meio óbvio, mas porra, a mina falou exatamente na hora que eu falei. Peguei a Lysimia... Lysimia... Lysimia Aquatilis. Mas, bom, até o momento... Cara, por enquanto o combate tá tranquilo também, né? Eu acho que a qualquer momento deve se transformar, né? Mas, por enquanto, tá bem tranquilo. Vamos ver o que esse ritual vai me revelar aí desse caso. Remontar. Os banidores podem realizar rituais. A natureza do local determina qual ritual deve ser realizado. Realizar um ritual consome recursos, mesmo que você selecione um ritual incorreto. Para revelar as memórias, você deve realizar um ritual de remontar. Esse ritual ajuda uma pessoa a sintonizar uma memória fraca, mas persistente, deixada por um fantasma, remanescente por meio de palavras convincentes. Gravação é o desenho da constelação de Leão. Nesteлю o desenho está esc correlado. af teh Hank,zia fires uma olhação lá. O que vai ser legal amigo? Elvis tent interesse. 500 apóstomo. Todas as mãos seguração. م. Os Ana estão verse depois. Você não me exige, clergia. Quem é você, goste? Descobre-se-se! Bem, desde que você me perguntou tão politely... Quem é você? Eu sou tudo o que você nunca esperou. Fique-se! Você não tem uma pedra, não tais, não propósito. Não, mas nem o que. Foi assim que o Charles morreu, mano. Foi essa mulher de branco aqui. O que é isso, velho? Que isso, velho? Enfrentando a terrível entidade que estava ameaçando a New Eden, o coração de Charles Davenport desistiu. Foi isso. Bíblia de Charles encontrada meio queimada na lama do cemitério. Está aberta em Jô 7, versículo 13 ao 15. Quando digo... Quando digo... Minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Este vínculo está encharcado com a essência de fantasma de Charles. Depois que o encerramento for executado por Antea, o laço entre o fantasma e o mundo será cortado para sempre. O que é o túmulo dele mesmo? Não lembro aí embaixo. Acho que é lá perto da praia. Será? Não lembro. Era por aqui, né? Acho que agora eu vou conseguir libertar o Charles porque eu tenho a bíblia dele, né? Remontar, fazer-se manifestar. 1. Force um flagelo ao aparecer. Se tentar por meio de palavras convincentes, gravação ou desenho da constelação Aquiles, ritual forçará todos os tipos de flagelos. Cefador, fúria, lamenta, etc. Force um fantasma ou espectro a aparecer. Usar ou conhecer o vínculo que liga um fantasma ao encarnado geralmente é necessário. Tal ritual pode ser canalizado através de palavras. Tá, eu sei, né? Porque o vínculo é a bíblia. Agora é uma hora boa para nós amigos de novo conversar. Nós chegamos muito longe, Red e eu, não se vêem você uma última vez. O quê? 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 Eu conheço que você está aqui. Você conhece-me, Ghost. Eu só desejo falar. Esther se preocupa. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? O que você aprendeu sobre a maldição? Por que não esperou nossa ajuda? Você sabe como essa maldição começou. O que você aprendeu, irmão? Não se gasta a pergunta para morto, não. O que você aprendeu? Que nosso inimigo é deceptivo e mercilesso. Que nós não devemos underestimate sua poder. Eu? Eu am morto, dearest Antaea. Mas eu não sou um banheiro, ainda. Eu ainda vou te ensinar. Se eu permitir, que eu não. Antaea, não repetir meu errores. Se uma maldição cursa o Novo Eden, você precisa de toda a ajuda que você puder. Sua presença se sentiu mais forte na sala de encontro. Talvez a luz do Deus lhe forçou a luta contra a sua terra. Eu tive a construção fechada. A pior das maldições está contada. Mas ela não vai ficar solucionada por muito tempo. Como esse pesadelo matou você, ouvi, vamos banir esse fantasma. Pesadela não são um mito? Por que você não esperou por nossa ajuda? Eu sabe como a opção... Vamos banir esse fantasma. Mas... ...to ter tido a chance de te ensinar. Como esse maldito matou você? Eu acredito que eu poderia vir para o cemeteiro e fazer isso manifesto. Para o meu início doito, isso funcionou. Agora eu acredito que foi por escolha. Eu acho que... ...meu... ...semeu... ...como é um jogo agradável para pesquisar minha medida como homem. Como ela se manifesta? Como ela se manifesta? ... 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 Eu senti o seu olhar, o meu coração caiu, eu morreu. O espírito é uma vencedência pura, o espírito de um que foi terrível errada. Eu ouvi sua apontação. Você pode ir? Não, eu tenho que ficar. Esther precisa de minha proteção, minha família precisa de mim também. Você sabe como isso funciona. Você sabe que eu não vou permitir isso. I am still myself, Antaea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your soul. And yet, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for ourselves. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther. My good wife. And the very best. I miss you so. Caraca, que pesado. Oh, dear Lord. Charles. Por que você está aqui? Por que você voltou? Você deve ir. Por favor. Eu devo ficar. Eu devo proteger você. A coisa que você conhece agora, Althormen. Eu deveria saber melhor. Eu sei melhor agora. E, Tia, dê ao Charlie o que ele merece. Charles Davercourt. You have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Ah, then. All the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia... She gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. Acho que é pesado, né? The sheets are clean and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. É pesado, pô. Mas eu acho que é isso aqui. Beleza. Tipo, ele é nosso mentor. Ele entendeu. A gente conseguiu convencer esse, né? A cutscene foi dele sendo convencido. Mas eu acho que vão ter alguns que, tipo, não tem convencimento, tá ligado? Seja lá quem é aquela que matou ele, né? A pesadelo que ele fala que matou ele. Ela tá irritada. Ela tá puta. Ela tá, tipo... Ela tá amaldiçoando New Eden, né? Então eu acho que realmente a gente tem um problema maior ali, mano. Caraca. Eu não sei se eu paro com a humorinha agora. Ou se a gente vai embora. Vamos pelo menos terminar esse arco aqui, mas... Tô curioso, mano. Bom, vamos lá encontrar com o Red da escola. Porque eu sei da sinopse, né? Se você já viu os trailers e tal, eu não vou falar nada agora. A gente tá aqui juntos, né? Mas tem que acontecer um bagulho muito específico aqui nessa brincadeira, né? Cara, a ambientação tá bem legal, né? Passa muita ideia realmente de um vilarejo aí mais medieval, né? Como o tempo se abriu, as pessoas tão com medo, tão assustadas, enterrando muitos mortos, né? Um joguinho de clima pesado, mano. Mas eu tô curtindo. Parece ser interessante. A movimentação é meio dura ainda. Tô estranhando. As visuais também são meio esquisitos, né? Os rostos e tal. Um joguinho de clima pesado. O chão era muito legal. O Carlos era um amigo nosso. Eu amo você, Red MacRoth. Mas... Aquele não era o Charles, Charles teria feito o mesmo. Vou falar que ele não era o Charles, porque como assim eu acho que era? Como banidores encerramos os casos, o Morse não tem questões a tratar com os vivos, não é? Não é? Nós somos banisadores. Nós acabamos o sofrimento para aqueles que vivem. Nós trazemos descanso para aqueles que não. Um espírito pode sofrer também. Minha sinça traz um fim mais lento. Mas não é um mais seguro. É melhor para banir e ser certeza. Você me baniria? Se você pudesse? Você não me escapará tão fácil. Você eu daria de volta do morto. Isso não é engraçado. Então ele mataria de novo, faria qualquer coisa por você. Vai ser uma bonita. Você é um louto, Red McWraith. E eu nunca vou deixar você. Over meu corpo morto, mister. Eu pensei que eu era o solto. Você é? Eu acho que Charles era certo. Esse... O que está em casa? Pode ser... O que ele chama? A nightmare? Eu realmente espero não. Mas... Mas... Esses são legais. Esses são legais, mesmo para banishers. Vamos ver amanhã. Agora... Para dormir. Não... É um dia que era por medo. É um dia que era uma perda. É um dia que era um maluco. É um dia que era um maluco. Ih, que pesadelo Ih, caceta Mano, eu queria parar Ah, mas agora não vai dar pra parar, pô, alguma coisa azedou aí Vambora, chat Se você não conseguir assistir mais de uma hora, pausa agora, volta depois Missão Morte aos Mortos E a gente mudou pro Red, porque o que eu sabia era isso Quem joga com o Red Quem está lá? Anteia? Por que você iria lá lá, só? Eu vou abrir Anteia! Fitch Eu não acredito que vocês espectros já viram Anteia Você é o boss, mas você poderia ter incluído Pior que eu não sei se ele está sonhando, mano Ai, errei muito Aí, garoto Piorizão, boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ih, é o sonho que ele teve, hein, mano Anteia? 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 Eu estou aqui, meu amor Tchau, tchau, tchau Ok, meu Deus O que é isso? O que é isso? Não Mano, que da hora, velho Eu tô tenso, mano 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 Tá, tô mais ou menos pegando o timing da esquiva aqui Demorei um pouco, mas acho que agora vai Banir uma fase 1 Vale Eu tô tenso, mano Retribuição Dê-lo volta Boa, não é? Eu tô tenso, mano Não 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 É aqui que acabam os jogos, os protagonistas, mano Eu tô tenso Eu tô esperando Sentindo Tato Eu tô com item Deu Então Eu tô ali Em vez disso, ele gritou, sem sombra, para os pésos e silênciosos. Out além da velha de morta, algo ouviu o seu riso... ... e chegou por ele. Letta me ir. Take me instead. Letta me ir! Ah, você está acostumado. Quem é você? Ela que te salvou. Tendido você por dias no final. Mesmo, talvez. Mesmo? Oh, Deus. O que eu fiz? Get your strength back before you beat yourself up. Ela está morta. Sim. É por que você está aqui. E por que eu fui sentado para você. Quem é você? Eu acho que nós nos conhecemos, mas... eu tenho certeza que não temos. Eu acho que eu conheço você sempre. Mas não eu? Você está confusado. É normal. Você foi morto por um sonho, você perdeu seu amado, e agora você tem uma espécie de uma espécie. A espécie de uma espécie. A espécie. A espécie de uma espécie. Eu vou por um procurador. Find the banisher, disse a minha espécie. Tendê-lo, e não responde a qualquer pergunta que ele te pergunta antes de deixar ele. Então, como você se sente? Não importa. Claro que importa. Significa que você está vivo, e você não se derrubou. O que eu devo fazer agora? Quem viu você sobre a pesadela? O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer agora? Como eu... Como eu faço isso? Eu não sei. Tenho confiança. Se Ceridion me disse mais, eu diria você. Mas você deve ter confiança. Isso não é o que eu queria. Não, assim... Não, assim... Não, assim... Não, assim... você muda por isso. Você tem um colo em você. Uma fome... Uma fome quebra em sua alma. É amor. É amor. O colo não se desculpe porque o amor não morre. Que... O que eu tenho feito? Aqui é a coisa. Enquanto a maioria, você tem uma segunda chance. Eu sugiro que você saiba. Por que você me ajuda? Você pode pensar que você está terminando com seus espíritos, Red Macraith, mas eles não estão terminando com você. Eu vou agora. Resto. Por que, minha mistress saves você, ela tem uma boa razão, o melhor. Onde você vai? Oh, para Ceridion. Ela precisa de mim. Onde eu vou encontrar você, se... ou quando eu preciso? Maia Marshes. Great big swamps, other side of the woods, you can't miss them. We'll know when you're coming. Until we... meet again, then. That's right, banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Hello? Uh... Morte aos mortos. É, senhoras e senhores, mas é o seguinte. É, se você viu os trailers, você provavelmente tem uma noção do que acontece. É a sinopse do jogo também. Mas eu não vou falar. Mas eu já gostei muito de como a história foi introduzida, né? De como foi tudo montado. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Como eu falei, hoje ainda tem mais um vídeo. Talvez aí um como que ficou o jogo depois de 10, 15 horas. Tem bastante coisa pra ler. Tem bastante lore. Realmente é um jogo bem focado na história, né? E vai ser bem legal jogar isso aqui. Mas creio que eu devo jogar em off mesmo, né? Normalmente jogo assim acaba que... Infelizmente, né? A pessoa sempre fala... Ah, o Paty tem que estudar mais... Infelizmente, não tem como, né? O YouTube, realmente, ele ferra muito essa parada. Então, porque o segundo vídeo teria menos clique. O terceiro vídeo teria menos clique. E aí, dali, do quarto pra frente, ele não entrega pra ninguém. Então, realmente, é muito ruim. Infelizmente, porque me parece interessante. Mas, tem sim conteúdo pra trazer desse jogo. E eu espero que vocês estejam empolgados, fechou? Gente, obrigado. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. De novo, obrigado pela Focus aí que mandou o jogo, né? Com acesso antecipado, pra eu trazer o conteúdo que vocês vão ver hoje. É nóis. Beijo. Até a próxima. Fui!